Municípios interessados em participar do CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, já podem fazer a adesão. É o que vamos saber agora ao vivo com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi criado em 2006 para garantir o direito à alimentação adequada a todos os brasileiros. Quem está ao meu lado e tem os detalhes é a Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, como funciona esse sistema? Boa noite, o sistema funciona para coordenar e integrar todas as ações voltadas para o acesso à alimentação pela população brasileira e pela melhoria da sua qualidade. E qual é o apoio oferecido aos municípios? O que as prefeituras ganham ao fazer a adesão? Os municípios que aderirem ao sistema terão prioridade em alguns editais de repasse de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Como, por exemplo, o edital que fizemos neste ano para centrais de abastecimento do programa de aquisição de alimentos, que os estados que tinham feito a adesão tiveram prioridade em relação aos demais. Agora, que tipo de ações que os municípios que já participam do sistema precisam realizar? Ações que qualifiquem a alimentação fornecida, por exemplo, na rede escolar, na rede sócio-assistencial, na rede hospitalar, na rede de segurança pública, ações de educação alimentar, nutricional e prevenção da obesidade, ações de fortalecimento da agricultura familiar e outras. E como está a adesão? Os governos estaduais já fizeram a adesão? Sim. Só faltam dois estados. A maioria dos 25 estados fizeram a adesão ao sistema. E o sistema, ele integra tanto o governo federal, os governos estaduais e agora estamos na fase da adesão dos municípios. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a adesão deve ser feita pelos governos estaduais. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Aldley. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo.